Becker, tu que é a tua experiência já tendo jogado nos juniores, até agora há pouco tempo sendo aproveitado pelo Zaluar, o treinador, com o China e com o Lisca, hoje tu está nos juniores, como é que foi a estreia? Foi uma estreia boa, a nossa equipe se portou bem, apesar da adversidade ter saído atrás, mas a gente sabe que tem que manter os pés no chão, que foi a recém do primeiro passo e é uma longa caminhada. Tu pretende ainda voltar para o profissional ou nos juniores tu vai manter o mesmo empenho que tu está tendo até agora? Bom, eu estou à disposição da comissão técnica do profissional, mas enquanto eles não precisarem de mim, eu vou ter prazer em ajudar o júnior.